com uma manifestação da cultura nacional. Pois é, essa novidade foi publicada no Diário Oficial da União de ontem. Sobre o tema, eu vou conversar agora com o Secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico do Estado, Daniel Ângelo. Secretário, bom dia, é bem-vindo ao nosso programa. O que é que esse reconhecimento do Diário Oficial, que saiu, ou melhor, do Governo Federal, que saiu agora no Diário da União? Bem-vindo. Muito bom dia, Bruno Pereira. Muito bom dia aos queridos telespectadores da TV Arapuã. Bem, por manifestação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da ministra Margarete Menezes, as quadrilhas juninas foram oficializadas como manifestação da cultura nacional, através da Lei 14.924 de 6 de 2024. É o reconhecimento, o merecimento, as quadrilhas juninas, de modo especial aqui falando para as quadrilhas juninas da Paraíba, que ao longo de muitos anos vem construindo, fazendo, preservando, batalhando a salvaguarda da cultura nordestina, através dessa manifestação muito cara a todos nós, paraibanos. O secretário, eu queria aproveitar a oportunidade de falar contigo, perguntar qual o balanço do impacto positivo no nosso estado em relação à questão dos festejos juninos para o nosso turismo e o desenvolvimento econômico. Já tem número a ser comemorado, como por exemplo, a ocupação da rede hoteleira do estado? O que é que o senhor tem e já pode adiantar para a gente aqui? Bruno, esse é, sem dúvidas alguma, o maior São João de todos os tempos. O turismo da Paraíba vive o seu maior momento e os números não nos deixam mentir. Basta analisar, por exemplo, o crescimento do número de embarques e desembarques no comparativo 2023-2024, somente de janeiro a maio foram 17,8%, não só no aeroporto de Campina Grande, que pelo acréscimo de duplo de voos ostenta o crescimento de 160%, mas também no aeroporto de João Pessoa. Esse 17,8% é o aeroporto Castro Pinto e João Suassuna. Taxa de ocupação, dado, apresentado pela PBTUR, ainda no início da semana passada, dava conta de uma ocupação média em todo o estado, na ordem de 85%, e já são números muito expressivos. O Ministério do Turismo estima que em 2024 os festejos juninos irão impactar 6 bilhões da economia do Nordeste. Isso representa 24 milhões de turistas em todos os novos estados do Nordeste. Bem, a gente gosta de trabalhar com dados e com números. Nós temos indicadores que são importantes e que já apontam o crescimento exponencial do impacto econômico no nosso ao João do Mundo e de todos os festejos juninos por toda a Paraíba. Somente o governo da Paraíba investiu 41,2 milhões em investimentos em todos os festejos juninos do estado. A gente tem uma expectativa muito positiva. Eu estou ansioso para ver os números para depois do São João. Vale lembrar, o São João em Campina Grande vai até o dia 30, que a gente tem salão de artesanato, o maior salão de todos os tempos, com 500 expositores em Campina Grande, com atrativos culturais, atrativos gastronômicos, além, é claro, da estrela que é o artesanato e o artesão, na medida em que alguns atrativos turísticos vão até o dia 15 de julho, como é o caso, por exemplo, da Vila Cid São João, na cidade de Campina Grande. Secretário, obrigado pela tua participação com a gente, um grande abraço e boa sorte aí na sua caminhada, que o senhor assumiu recente agora, que possa fazer um grande trabalho à frente do turismo e do desenvolvimento econômico do nosso estado. Boa sorte, tá bom? Muito obrigado, boa semana a todos os paraibanos. Vamos trabalhar, porque ainda tem muito São João pela frente. Vamos trabalhar, porque ainda tem muito serviço a ser feito. Chega pra cá, ó, meu amigo, você que é meu amigo, que é minha amiga, o ano continua. Vem pra cá, vaqueiro. Ah, e aí? Você tá morrendo de saudade. Tá morrendo de saudade de você. Vamos embora, Gabriel!